A sigla BIM, ela vem do inglês, né? A gente gosta de usar a palavra do inglês, que significa Building Information Modeling. Ele significa exatamente a modelagem da informação da construção. Então, o BIM, ele é uma quebra aí, ele é uma mudança bem grande no mundo do planejamento das construções, né? Que são os projetos, e ele passa não só a ser auxiliado pelo computador para fazer, para desenvolver os projetos, né? A gente viu aí há 20, 30 anos atrás, onde os arquitetos migraram da prancheta, onde eles desenhavam à mão e passaram a utilizar softwares de computador. E o BIM está trazendo uma nova mudança, tão grande quanto essa, ou eu diria até maior, né? Porque é uma metodologia de planejar e de também usar esse material para acompanhar a obra e até para fazer a manutenção predial futura, né? E é uma metodologia onde a gente faz uma construção virtual no computador e ele é inteligente, né? Ao contrário dos softwares que se usavam até o momento, ele entende o que são cada elemento da construção. Desse modelo a gente tira todas as informações, né? Então, está tudo centralizado ali, né? Antes a gente ia lá, fazia planta baixa, corte, fachada, para quem conhece um pouquinho esse mundo, né? E aí, ah, agora eu vou fazer um memorial da construção. O que eu fazia? Eu nada mais, nada menos ia lá no Word e digitava, né? Os revestimentos da construção serão tal material. Agora não, agora a gente está centralizando. Então, a gente usa um software, a gente constrói literalmente esse prédiozinho, essa edificação dentro do computador. E se eu clico em qualquer elemento daquela construção, eu vejo as informações daquele item. Então, eu clico numa parede, por exemplo, ele vai me dizer qual o material daquela parede, qual o revestimento, né? E isso evita, para quem é do mundo aí vai entender, evita uma série de erros de projeto. Porque a gente colocava manualmente as informações em vários locais diferentes. Então, às vezes a alteração muda aqui, muda ali, esqueceu de algum local. E isso trazia muito problema para a obra, né? E aí agora essa metodologia está mudando aí bastante essa questão. E aí E aí